bom dia, boa tarde, boa noite pessoal, aqui quem fala é o Gudu sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vlog aqui eu tenho um alerta, um aviso pra vocês aí quando vocês forem tentar investir no Bankroll aqui, que é um sistema PONZE, é um sistema de pirâmide, tá? eu falo pra vocês tomarem cuidado aí porque eu perdi aqui 3TRX, eles criaram um novo tipo de investimento aqui que gera investimento de 1% por dia 365% por ano de primeira situação, você só pode colocar aqui no sistema de amigos, ou eles mesmo que é o marketing deles e o desenvolvimento, ou uma carteira de alguém que já tá aqui, que geralmente são, entre essas, algum youtuber, tá? você não consegue colocar a tua própria carteira, ou a carteira de quem não está aqui, que seria da tua própria corretora foi por isso que eu digo que eu perdi dinheiro eles não tem um validador aqui pra ver se a carteira tá aqui participando ou não você só descobre depois, quando você tenta digamos fazer aqui, clicar aqui por exemplo em depósito aí eles dão um alerta aqui, ó seu amigo não entrou, mas você ainda pode começar role hoje abaixo e apoia o marketing e desenvolvimento você ganha a obter suas próprias referências direto então tudo bem ou seja, se é... né, tipo eu poder recomendar vocês né, eu teria que passar meu link de referência, mas como eu perdi alguns... alguns trons aqui eu não achei viável né, passar pra vocês aí o link de referência não testei ainda, tô esperando ganhar mais alguns trons porque o que acontece? vou mostrar pra vocês o contrato onde que eu achei que existe uma falcatru aqui, tá? o primeiro coisa que eu tentei fazer é que aqui só aceita uma moeda diferente de tron você não congela teu tron aqui dentro você simplesmente tem que pegar o tron que tem na sua carteira e converter pra BNKRX, tá? você tem que converter existe uma uma corretora, uma exchange que ela aceita diretamente o BNKRX ou seja, essa moeda aqui que criaram no Bankroll já tá sendo aí pra fora, já tá sendo negociada pra fora e ela aumentou muito o valor dela se comparada ao próprio tron que é a moeda da própria rede, cara um absurdo isso mas onde é que tá a jogada dos caras que criaram esse flow aqui? pra você conseguir esse BNKRX ou BNKRX tem que vir aqui e trocar então eles aceitam o seu tron só que se eu for trocar aqui 20 moedas, por exemplo 25 eu consigo 10 BNKRX só que a quantidade de energia que eu vou gastar aqui eles não informam tá? e você tem que ter uma conta da Tronlink vinculada aqui online senão também não funciona o que acontece? quando eu fui tentar fazer essa primeira troca eu não sabia quanto de energia precisava eu pensei bom eu tenho lá quase 2 mil de energia então deve dar pra fazer porque tudo na rede Tron vai em energia e largura de banda que é o band-ed-wired aí o que que aconteceu? eu pensei bom eu tenho 1k de energia beleza? fui lá e olha o que que eu vejo depois aqui do porquê que não deu certo o contrato falaram que faltou energia pra fazer o contrato o que eu achei suspeito pra caramba aí falei beleza? aí eu tenho aqui né eu gastei 1.962 queimaram tá? esse daqui queimou sozinho né eu tinha 50,078 Trons na minha carteira então pensa assim esse 0,70 aqui girou 5 mil de energia beleza? tranquilo até aí tá? então menos 5 5,9,3 sobrou 252 que foi pro dono do contrato até aí ok aí cancelou né não foi ó falha de energia deu esse erro aqui ó que eu tô sem energia só que cara se a próprio se o próprio contrato queimou minha energia eles usaram a energia que eu tinha porra tinha que ter funcionado só que daí eu tentei pela segunda vez como eu não tinha mais esse 0 eu queria 50 tentei de novo tá aqui ó tentei de novo 50 aí de novo deu o mesmo erro só que dessa vez o que eu achei suspeito é que aqui ó o endereço de contrato do proprietário que queria era eu aí o endereço aqui tem tipo 5 endereço diferente aqui ó esse daqui 3 é do mesmo né e aqui foi distribuído 0 Tron ó tão vendo esse cara aqui ia pegar o contrato e ia mandar pra cá então já tem uma coisa suspeita aí quando eu volto pra segunda tentativa não teve distribuição nenhuma pros outros e a energia é menor 460 só de energia porque eu também não tinha energia né e não tinha também pra queimar só que por que que essa energia aqui tá bom por que que essa energia aqui não não como é que eu posso tentar explicar pra vocês ela consumiu energia do próprio proprietário do contrato ó então eu posso ficar zoando esse cara aqui e queimar toda a energia dele já que aqui também saiu a energia do proprietário 252 aqui saiu 457 e foda-se o proprietário entendeu só que daí agora eu fiquei pensando assim cara eu não tenho energia não sei quanto de energia esse contrato de fato utiliza aqui utilizou 7 mil e comeu minha energia e queimou mais o daqui de energia então assim aqui queimou 7807 aqui queimou 460 vocês estão me entendendo e eu não tentei pela terceira vez fazer o flow ali e eu não tentei em menor só que daí o que que acontece eu tentei adicionar um buddy e o buddy não aparece aqui tá não aparece o buddy só vai aparecer em algum lugar quer ver deixa eu ver se eu acho aqui aonde eles me comeram cara 21 mil de energia que foi onde eu perdi os 3 não sei se tá aqui em transações tipo cara achei muito estranho multissinatura não tem vamos ver se tem aqui conta não nada a ver se tá aqui eu sei que eles me debitaram 3 tokens pra gerar 21k de energia então cada TRX são 7 mil de energia e pouco tá então quer ver aqui não tá mostrando mas o que é outra falha também da rede TRON porque assim cadê os 3 aqui que foram queimados nesse contrato tipo cara não não tem então é muito estranho as altas taxas de energia que viram altas taxas de TRON porque você precisa de energia pra fazer tudo aqui dentro pra qualquer transação e não é gradativo você simplesmente vai colocando TRON vai colocando TRON vai colocando TRON você tem que digamos ter 10 mil TRON pra movimentar mil TRON você tem que ter 100 TRON na sua carteira pra movimentar 10 TRON por causa da questão da energia movimentar 10 TRON consome muita energia por mais ruim que seja eu não tô achando agora a transação não tô achando aonde eles me cobraram tudo isso tá então assim aqui tem detalhes de transação mas eu não consigo visualizar porque não tá mostrando aqui seria onde deu as falhas mas ó nem isso mostra o que é muito ruim no meu ver porque a partir do momento que eu adicionei um amigo eu paguei 21 mil pra adicionar uma carteira cara sério aqui ó quer ver cadê deixa eu voltar pra cá então assim no flow pra você adicionar uma carteira aqui ó o companheiro me cobraram o que é tipo um absurdo cara entendeu cobraram energia mas como eu não tinha energia me cobraram 3 TRON só que agora eu tô procurando aqui a a transação e não tá aqui entendeu aqui é só dos congelamentos deixa eu ver se eu acho aqui em algum lugar tipo não tem cara o que é muito estranho sério não não sei o que eles fizeram tem as duas que falhou aqui mas aqui são só gastos ou seja não veio parar nem aqui nesse histórico é do Buddy tá eles cobraram isso porque vocês viram que eu tava toda hora tentando mandar 50 mas eu queria achar pra mostrar pra vocês cara é um absurdo entendeu vamos ver se existe isso daqui cara não vai ter eu queria achar aqui o eu queria achar aqui o endereço onde mostrou a transação na verdade isso daqui é só o contrato porque é difícil de você achar informações sabe do que aconteceu aqui é bem complicado então assim aqui tem essa transação e essa e essa outra aqui a do Buddy cara só sumiu não existe mais e eu achei meio que tipo um absurdo os querem cobrarem 21 mil de energia eu tinha 50 Trons aqui agora eu tô com 46 mas não dá nada tipo é 28 centavos só que assim falaram ah Tron é tudo barato e eles não mostram no contrato quanto de energia vai gastar porra vai gastar 7 mil de energia pra converter sabe um token no outro token e pra você ainda investir eu falei pra vocês o pior de tudo quer ver nossa bugou aqui alguma coisa aqui se eu quiser fazer um depósito que é investir aqui eu venho aqui em depósito o que ele diz que eu não tenho um amigo e pra fazer esse depósito pra cá e pra ficar fazendo aqui o rolar vai devagar você precisa ter alguns dívidos primeiro e fazer o depósito aqui vai devagar você precisa ter alguns dívidos primeiro então tipo se você vai fazer uma transação de depositar dinheiro aqui você paga em energia se você vai retirar você paga em energia que é o power só que você não vê você sabe tipo eles meio que escondem essa transação essa transação só aparece quando você vai assinar tá isso é um fato entende quando eu vou fazer isso daqui quando eu venho aqui no no bank x eu venho aqui fazer uma troca pego aqui 25 tron clico aqui em comprar eles vão gerar aqui uma transação um contrato eu copiei esse contrato aqui que é meio que tanto faz é o endereço dos caras aqui eles não explicam aqui ó quanto de energia vai gastar nem nada então cara cadê aí diz que teve um problema mas é só falar assim não você cancelou entendeu e não tem mais nada é só o contrato por si só não explica quanto que esse contrato aqui gasta de energia não fala nada só tá aqui token estendido blá blá você clica aqui ah lembrei é building alguma coisa não confirmado mas foi com sucesso então tipo aqui talvez você possa ver essa transação você vem aqui dá uma olhada na transação que a pessoa tá fazendo tá que é semelhante acho que provavelmente a transação de converter ó ali não fez nada mas beleza só fez uma transferência pra eles e tal ah essa daqui é quando a pessoa rolou ó lá vai 200 tipo a pessoa renovou os dividendos então a pessoa gastou 253 mil energia tipo cara é muito absurdo entendeu ele gastou tudo isso ele gastou tudo isso pra pegar 13 pra pegar isso daqui na verdade né não sei se aqui é 13 mil ou 260 mil agora fiquei meio confuso deixa eu dar uma olhada nessa conta aqui vamos ver cadê ah essa daqui tem um milhão é da poloniex também então tem alguma coisa acontecendo aqui nos internos aqui nesse contrato do flow que tá muito estranho aqui provavelmente é dividendos tá então aqui tudo isso daqui se não tá confirmado provavelmente são dividendos a quantidade de dividendos aqui ó 80 né ó a pessoa recebeu 80 BNR esse daqui recebeu 13 vamos pegar um pouquinho aqui ó 13 então 13 vai gastar 253 mil energia cara muito estranho que veio dessa outra conta aqui ó então deu 13 pra pessoa lá e tal né que a pessoa tem que redistribuir é muito estranho o que acontece nessa daqui mas agora vamos pra parte do do bud ali é que eu tinha que mostrar o meu aqui é swap quer ver cadê tem o do bud aqui que tá aqui em algum lugar que é o do o contrato de indicação que eu achei tipo transações transferências internos não lembro se é internos eventos eventos eu sei que tinha tem um contrato assim que tava com o nome bud ao invés de ser esse nome aqui swap tava um que era bud aqui nesse contrato e aí eu olhei e fiquei assim cara 21 mil de energia pra eu adicionar alguém na minha é muito absurdo só que agora não infelizmente perdi lá os três lá e não tô conseguindo tá vendo mandar receber não 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 tenho simplesmente caiu por terra o que é muito zoado gatilhos de contrato mas provavelmente não vai dar pra ver os meus gatilhos né o que é zoado demais mas deixa eu fazer um teste aqui eu vou ver os gatilhos de contrato que saíram de transações aqui vamos ver se eu acho agora a gente vai ver transações ó polo em x de novo aqui ó achei o maldito esse foram as duas falhas esse daqui ó não mostra o que aconteceu ah mas lá você não perdeu nada tá zero ali a hora que você entrar aqui o que que vai ter lá foi dado com sucesso tá confirmou e tal blá 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 esse lá proprietário ali o endereço do contrato olha o tanto de energia e olha o tipo de contrato update que é atualizar amigo cara 21 mil de energia que me custou 3 mil trons ou seja pelo que dá a entender existe uma porcentagem do proprietário do contrato consumir energia só que se eu gastei essa energia aqui e consegui cadastrar um amigo amigo por que que nesses contratos por que que nesse contrato aqui exatamente tá foi a minha energia congelada o meu trx de energia e eu não consegui é eu não consegui as moedas entendeu eu não consegui cara simples assim não consegui eles comeram o porcentagem das moedas que eu tinha ah mas você tentou agora pegar 10 bank r pra ver quanto eles vão gastar aqui de tron né porque isso daqui tá minerado então pra mim é tranquilo aí eu fiquei pensando cara será que eu vou conseguir entre essas investir nessa pirâmide maldita entendeu ah mas vale a pena não vale olha eu fiz os testes que pra adicionar amigo eu vou perder mais 3 porque eu vou ter que adicionar alguém ou outro youtuber ou vou ter que adicionar aqui o que que esse body detect ó adicionar alguém próximo da próxima fila entendeu que aparece bem aqui embaixo é bem é bem rápido o body detect aqui esse body detect tá aqui também ó encontrar ó enter user meu endereço ver todo mundo sei lá acho que esse daqui não funciona para encontrar otimize blá 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 ó serviço não avaliado quando você clica em show serviço também não disponível quando ele pega isso daqui coloca aqui encontre o amigo coloquei aqui vamos ver se encontra esse ser não mostrar e que mostra aqui ó também não então assim tudo que você vai fazer aqui tipo é cobrado em energia e em trx tudo que você vai fazer na coisa então tipo é uma pirâmide maluca cara então aqui não tem um negócio né se você clicar aqui em cima atualizar vamos ver ele vai estar em inglês aqui de novo não deixa em inglês então se você descer aqui rapidão ó body detect some tá vendo isso daqui é pra você clicar já rápido pra ver se você consegue puxar aqui um amiguinho detectou isso daqui não sei se esse cara aqui faz parte do flow ou não faço a mínima ideia esse daqui é o meu próprio endereço de exchange não deu certo aí dá pra fazer isso daqui o ctrl c colocar aqui e dá um go pra ver as informações ou seja esse endereço não tem nada aqui se você clica direto ele abre a tela pra você pegar os desenvolvedores em cima desse contrato e pra você atualizar o body só que você vai pagar mais 3 pra adicionar o suporte de desenvolvimento existe um vídeo do suporte de desenvolvimento que fala pra você usar o endereço deles ou o endereço desse outro rapaz aqui que é do youtube também você coloca ali né ele já tem 508 directs a equipe dele tem 2300 pessoas ele tem um total de 370 talvez seja mil isso daqui não sei ah não aqui é 370 só só que ele um exemplo se ele for sacar tudo isso daqui vão cobrar uma taxa do que já tem lá pra ele sacar por quê? porque quando você saca aqui você precisa ter dividendos pra sacar e é cobrado porque você tem que transformar seus dividendos em outra coisa então vai consumir energia vai consumir TRX que você tem lá pra você converter o teu TRX pra bem que NRX isso é um fato então se você tem mil depositado aqui rendendo e você tem 100 lá vai comer pra gerar energia entendeu? quanto é pra você sacar e depositar isso daqui? não sei porque eu não fiz os testes pra você converter isso daqui quanto que é pra você comprar BNKR quanto de energia vai? também não fiz os testes então assim vou gastar aqui vou converter isso daqui só que eu não tenho energia então vai comer essa conversão aqui vai comer 46 TRX tipo eu quero só 25 então quantos desses daqui vai pra virar energia pra converter TRX em BNKRX não sei eu simplesmente não sei mas tudo que forma lá de de BNKR você tem que tirar se você ficar preso lá você vai ter que o teu rendimento de 1% a pirâmide vai dar um jeito de te lascar e como diz aqui embaixo você não consegue sacar teu dinheiro porque diz aqui isso é muito a linha abaixa dos seus times e jogadores estão linkados pelo amigo principal e cada referência que você tem é uma linha baixa do seu time é uma referência orgânica e bababá ou seja é um esquema de pirâmide literalmente aí você fala assim pra você destravar as recompensas por cada posição da sua linha abaixo o total de posições é necessário para destravar então isso daqui é meio confuso se a gente traduz diretamente o que acontece ele diz aqui uma linha descendente é uma equipe de jogadores ligados por amigos de linhas ascendente cada referência direta que você tem é um chefe de uma linha descendente da sua equipe então concentre-se em convidar mais pessoas pra pirâmide tá aí ele diz aqui que o BNKR pra desbloquear as recompensas pra cada posição na sua linha descendente depois eles mostram aqui que existe um total necessário pra desbloquear a posição que é o seguinte né de 1 a 50 é necessário um bônus de reivindicação correspondente ou seja você precisa se você quiser sacar 50 BNKR você precisa ter indicado 50 pessoas isso pra posição 1 se você quiser sacar se você tá na posição 2 do seu grupo você precisa 75 reivindicações e assim sucessivamente imagine o cara que tá na posição 15 ele vai precisar de 15 mil reivindicações entendeu além disso cada rolo de reivindicação gera uma distribuição de 5% para o reator que fornece liquidez pro banco então espalha pra lá e vamos aumentar o BNKR ou seja se você entra pela indicação número 1 você tem que ter no mínimo 50 referências pra sacar então o que que eu vejo aqui que você nunca vai conseguir sacar isso daqui porque você precisa ter referências que nem esse cara aqui ó quantos ó a equipe dele tem 2.366 2.366 só que assim da onde que ele é qual que é a referência dele aqui assim ó ele tá em 15 tá em 14 não sei cara directs ele tem 508 que são amigos diretos que colocaram esse link aqui a pessoa chegou aqui ó e fez isso daqui ó colocou amigo direto dele entendeu tipo mano é muito pirâmide é muito suspeito isso daqui então se vocês forem investir por sua conta e risco eu tomei o assim fiquei pensando cara que estranho né ó cada cadeira ganha recompensas adicionais já que essa ideia só feita de até 15 jogadores é um equipe de jogadores ligado por amigos então assim você vai chamando teus amigos daí eles vão se entrelaçando se entrelaçando se entrelaçando e cada vez mais ó a ferramenta ele assinou o próximo desse jogo igual construir uma organização você precisa construir 15 amigos ou mais né para construir o resultado da rede é densa e quebrava cara é muito é muito suspeito cara insira o endereço válido vou colocar o do canela vamos ver carregando nossa mano existe do cara meu deus capaz cara nossa ó o cara tá ligado em outro que tá ligado em outro que tá ligado em outro que tá ligado em outro esse cara tem 600 pessoas esse cara tem 44 esse cara tem 52 esse cara tem 139 cada um só tem um que isso meu só tem um cara é muito bizarro mano então tipo você nunca vai conseguir sacar teu dinheiro porque você precisa ter amigos e amigos e amigos e amigos e amigos e amigos pra fazer as coisas nem esse cara vai conseguir sacar a não ser que ele seja o topo aqui né pelo que dá a entender então assim gente minha sugestão esqueça esse negócio do flow que é furada é um sistema ponze de pirâmide que talvez só funcione pra quem é um youtuber e a galera vai atrás não vai conseguir sacar o dinheiro entendeu porque precisa ter essas indicações o que é uma uma falha muito grande uma fatalidade ah então como que ganha ganha dinheiro só congelando mesmo eu vou até fazer isso agora aqui vou congelar o que que é isso aqui cara tá dando um alerta aqui não vamos sei lá então assim vou congelar ali meu balanço e vamos ver se aparece alguma coisa melhor assim num futuro longínquo porque se esse bankroll essa sistema de pirâmide e cada vez mais pessoas precisam usar os endereços de outra só poder sacar pelo menos até onde eu entendi se eu tiver errado com relação ao saque se você criou aqui você usou o link de algum youtuber e você ficou lá um mês e depois de um mês você tentou reclamar você tentou sacar e você conseguiu sem ter outras pessoas é indicando cara parabéns agora se você não conseguiu sacar aí meu amigo me desculpe mas só lamento cara entendeu vamos ver quanto que esse maluco aqui colocou aqui cara colocou 0 ah não ele tem quase 1k mano e não recebeu ó hardrops enviado recebido último último hardrop enviado nunca não tem direct não tem time e tem 1k cara de bankroll depositado em depósitos ou seja ele tem 1k aqui em depósitos se o cara tem 1k em depósitos cara por que que ele não retirou esse dinheiro ainda você entendeu mano é muita loucura mas como eu preciso criar conteúdo eu quero testar pra ver até onde é o limite disso daqui eu vou entrar na rede desse youtuber daqui e atualizar de novo boa pergunta porque aqui vai me comer mais 3 certo se eu fizesse update pra esse cara aqui eu vou perder mais 3 porque é o que a transação faz então antes que eu perca mais 3 eu vou comprar esse bankroll vou comprar aqui 10 e vou deixar entendeu ah mais 10 vai render 1% ao dia de lucro é 10 mais 1% ah outra coisa eles cobram 0,3% de taxa então talvez eu não consiga nem comprar 10 aqui talvez 10 menos 0,3% igual 9,97 então eu vou gastar 26 aqui ah não mas já dava né deixa eu ver aqui 10,440 menos 0,3 é já dava já posso comprar o 25 aqui não tem problema de novo 10,039 menos 0,3% de taxa igual beleza eu vou comprar e vamos ver quanto que eles vão descontar de taxa aqui vamos fazer um teste ó você deseja aceitar o smart contracts beleza eu desejo aceitar você pode acompanhar essa transação aqui beleza vamos acompanhar a transação vamos ver quanto que eles cobram de energia para fazer isso como eu não tenho energia vai ser queimado TRX vamos lá quantidade beleza 10 meu Deus cara olha o tanto de energia que vai nisso ou seja queimou 14 caraca mano queimou cara eu perdi 14 TRX nessa loucura nossa mano olha isso cara que bizarro mano acabou acabou meus trons caraca eu perdi metade da quantidade de tron metade metade vocês tem noção cara é um sistema muito bem amarradinho cara muito bem amarradinho bom esse tron ali eu recupero em dois dias cara mas olha isso agora imagine pra você sacar quer dizer pra você fazer a conversão de novo entendeu imagine que você quer pegar isso daqui e quer recuperar esses 14 tron cara que absurdo cara sério nossa mano me arrependi mesmo então assim eu gastei aqui a nível de conteúdo pro canal tá ó tenho 7 tron olha isso 7 7 tron cara 7 tron sobrou 7 mano eu dei tudo pra pirâmide cara que bizarro agora eu tenho banque rx tem o que ter aqui na minha carteira porque ele ele é pra aparecer aqui também ó você vê cadê ó lá tem o 10 que vale 1 dólar mas o que aconteceu eu gastei 25 mais 17 42 cara eu gastei 42 é muito bizarro muito bizarro agora eu vou pegar lá o o o o bandwine do youtuber daqui pelo menos alguém vai ter que ganhar nesse lugar cara e vou colar aqui né senão eu não consigo sacar e vamos atualizar aqui que a gente vai perder mais dinheiro também entendeu não mas antes de fazer isso peraí antes de fazer isso daqui vamos ver se eu consigo fazer depósito ó você não entrou ó seu amigo ainda não entrou você ainda não pode começar hoje então assim vamos pegar tudo aqui ó ó eu não posso entrar na rede porque não tem um amigo válido entenderam então eu vou cadastrar um amigo válido vou perder mais 3 de energia provavelmente ó vamos ver nossa mano que doideira ó lá 6.000 de energia agora comeram um pouco de energia comeram só 6.000 não sei se essa troca abusiva cara 100k de energia ó foi tudo pra essa galera ó então só esses caras são os caras que ganham com isso daqui entendeu porque cara trocar isso daqui por energia minha opinião é muito absurdo depois eu vou ter que trocar o BNKR por tron cara então eu vou ter que converter tudo de novo entendeu só que assim se eu converter 10 BNKR pra tron eu tenho que ter tron em energia entenderam é por isso que qualquer esquema que vocês façam aqui vocês tem que fazer tipo de pouco e mesmo quando vocês forem transferidos de pouco em pouco vocês ainda vão perder porque imagine quanto que eu não vou ter que transferir depois quer ver vamos voltar pro flow aqui ó ó depósito não estabilitado olhe vamos traduzir ah é porque eu não tenho aqui vamos mandar tudo lá 039 foi ó depósito não estabilitado procure pela não entendi já arranjei o amigo gastei com isso e não funciona entendeu o mínimo pra depósito é esse só que eu tenho 10 10 vamos por um ponto então 039 ó tem que habilitar depósito aqui ó tem que ir do ladinho ó habilitei depósito aqui ó que tá bugado ó porra tá assim ó ó habilitar depósito aí pd3 assinatura cara peraí deixa eu rejeitar tudo aqui e fica mais fácil ó depositar vamos ver ó depósito não está habilitado tá bom então vamos clicar aqui e eles cobram ó permita ó esse é o valor ó vou aceitar só pra habilitar um botão ó habilitei um botão certo habilitei o botão só pra habilitar o botão e eles comeram mais 3 pra gerar mais energia ó tá vendo aqui ó comeram mais 3 tron só pra habilitar o botão cara aí eu venho aqui clico no depósito fecho faço o depósito vou ver a transação do depósito lembrando que eu tô quase sem energia aqui já foi vamos ver vamos fechar aqui vamos ver o depósito ainda não caiu porque o depósito cai aqui falhou por que que falhou porque eu não tenho energia ó lá esse é o depósito deu falha e não explica por que que falhou tão vendo ó lá a energia tá zerada eu só tenho o tron que eu congelei e perdi tudo aquilo de tron que eu tinha até então entendeu então assim tem gente que depositou lá tipo 10 então a pessoa que deposita que nem aquele youtuber ele gastou 3 tron depois gastou mais 3 que dá 6 daí 7 e pouquinho mais 17 entendeu e você vai gastando e eu não consegui fazer o depósito ó tá vendo sem aqui sem energia é deu sem energia a falha deu porque eu não tenho energia pra fazer depósito era isso era eu dei balanço não consigo depositar colocar esse dinheiro pra cá não não funciona porque queimou 3 pra gerar 22 mil de energia que é o certo queimou o que eu tinha e mesmo assim não foi é esse daqui né ó consumou de energia ó sem energia falhou mas eu tinha energia eu queimei mais 3 porque tinha 7 então assim tudo que você vai fazer no bankroll tudo que você vai fazer no no devideo né que eu esqueci o nome tudo que você vai fazer na rede tron que não seja só congelar tudo você vai perder tron então vocês tem que entender isso entendeu ah mas quem ganhou quem já tava lá minerando entre aspas ganhou alguma coisa eu acabei de sair sem nada e ainda o depósito não deu certo entendeu depósito era pra tá aqui ó não tem depósito fiquei com com 10 BNKRX ó e o depósito não funciona simplesmente porque eu não tenho energia tá lá preso pra sempre talvez eu use em algum momento da vida pra transferir ó aqui tem menos 25 aqui que comeu entendeu comeu aqui os 14 ó e transformou em energia simplesmente desaparece então assim a rede tron uma rede absurda de cara não funciona como vocês acham que deveria funcionar é se eu quiser sacar enviar tron pra outro lugar eles também é acho que nem tem aqui vou colocar aquele endereço do carinha lá se eu quisesse cadê aqui se eu quisesse enviar alguma coisa o carai não é aqui mesmo ó transferir dessa conta pra essa conta aqui o máximo de tron ó quanto que eles cobram aqui sei lá deixa eu ver 5 tron saldo insuficiente óbvio né mas aqui tem a quantidade que a rede tron vai podia né mostrar o quanto que a rede tron vai cobrar geralmente é 1 então se eu quisesse mandar mas só pra vocês verem que tudo aquelas taxas lá de energia e tudo mais cara sumiu o dinheiro simplesmente evaporou eu tinha 50 vezes 0 37 ou seja perdi 20 reais que é o total de 50 trons hoje vale 20 reais então assim eu fiz isso porque o rapaz fez falou não é seguro não é bom coloca de 10 em 10 e o mesmo problema vai acontecer quando você for tirar isso daqui daqui e jogar pro outro eles vão cobrar a conversão tudo aqui é cobrado dessa energia e essa energia óbvio é um negócio extremamente absurdo de caro muito 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 caro então assim não existe almoço gratuito entendeu não existe tá simples assim então quem ganhou ali foram pessoas talvez muito muito no começo com esse negócio aqui infelizmente não sei se vão denunciar isso daqui tá porque é abusivo demais é tem algumas coisas no contrato que não mostra questão dessa energia ah consumiu o primeiro mas a segunda vez que você consome eles dão uma aliviada mentira deu pra ver aqui que pra depositar o que é um absurdo eu quero depositar daqui pra cá cobram eu quero rolar cobram quero tirar cobram quero converter disso daqui pra tron de novo cobram também então a única coisa que vale a pena na tron é pouco é mas é fazer o congelamento né que a única coisa que dá pra é ficar tranquilo ali que é fazer aqui o freeze isso é um fato você vem aqui faz o congelamento né como eu já expliquei como vocês já viram em outros vídeos aí né deixar em inglês aqui que é quem obtém clica aqui em tron power energy e coloca o máximo de tron que você tiver aqui amanhã eu já vou ter mais 50 vou congelar e daí vira votos quando você estiver nos votos tá vem aqui em commit votes e habilita a questão dos votos aqui pra votar né e escolhe a equipe aqui que tiver um melhor APR por que que não tá indo travou tudo aqui ah tá lembrei tá tudo travando porque simplesmente eu tô minerando né espero que esse vídeo não tenha ficado todo bugado agora travou tudo e acho que é isso pessoal aqui os votos aqui embaixo ah bom enfim é coloca aqui no APR o APR é o saldo anual que é 6% 6.6 e você pode colocar e tirar o voto a hora que você quiser pra poder render aí o lucrinho aí por ano de 6% daquilo que você investiu em resumo é isso comprar Tron deixa guardado faz o stake ali mas não fiquem viajando em Bank Row não fiquem tentando fazer algo que não seja stake tá tem a Delive que na Delive eles falam que faz lá stake de BTT tá como é stake tá tranquilo aqui tem a Delive você tem que ter acho que uma conta aqui sei lá não entendi direito meu Deus aniversário da mamãe ama caramba vai para com isso para com isso para ver essa música vai acabar dando strike em mim caramba aqui eu não lembro como é que faz steak aqui mas limão belas pegar limão que porra essa bem-vindo a Delive e steak não sei se vai ter aqui é legal não tem escrito tui bom enfim muito provavelmente vai ter que ver vídeo lá mas a princípio tem que fazer login o steak de live steak de live aqui com btt tem que tem um canal tem um canal direto tem um canal direto que aposta aposta na btt ganha com todas as transações feitas na delive tá certo participe recebo recompensas e apostas é participar insira o valor e reclamar aqui para oi ah tá o valor que eu quero é 500 vamos ver você deve ter aparecimento ó você deve ter aparecimento nossa sim ó se você não tiver sua transação falhará hum tá bom mas olha só você deve ter aproximadamente zero de energia mostrado na carteira tão link tá tem o zero para iniciar a transação se você não tiver energia você deve congelar tron ou tá eu não tenho mais nada mesmo para queimar então assim até isso daqui ó é queimado cara e muito provavelmente para eu sacar ó e muito provavelmente para me sacar também aqui né é da delive eu vou ter que pagar energia para sacar o dinheiro que é meu mesmo ó queimou energia ó não tem usa energia ah tá pelo menos usa 15 né aqui quer dizer usa 50 e usou mais largura de banda deu falha porque porque não tem energia então então também o stake faz por s stake você tem que digitar no google mesmo e eu e puxa direto aqui da delink tá quanto que gera isso daqui não sei 5% de todas as ações são distribuídas do stake holders 5% ou seja eu não faço a mínima ideia de quanto isso pode me gerar infelizmente então é zoado e provavelmente quero reclamar recompensa da mesma coisa eu venho aqui reclamo né e a hora que eu reclamo provavelmente consome energia para transferir para minha conta em BTT né ó lá confirmado ó sem energia então assim é muito ruim você usar a rede do tronca ou tentar ganhar dinheiro de uma maneira gratuita só 50 de energia tá bom né e o mais engraçado é que assim ó não queimou aquele tron bugado lá limite de taxa ó nossa que bugado sem tronça consumir largura beleza então vai morrendo bom galera acho que é isso então assim tanto na DLive para você investir lá você precisa ter energia eu vou esperar encher aqui pelo menos 3 mil para ver o que acontece meu BTT acho que não foi alterado né espero que não ah tá aqui ainda então acho que é isso beleza então ainda bem que eu não fiz nenhuma loucura de colocar 500 de converter porque agora eu tenho preso nessa moeda aqui se um dia ela valorizar aqui ó tem um dólar nela então assim né ela não ela pode não estar rendendo nada não tem problema cara tá tranquilo tá eu tô de boa mas eu posso mandar ela pra sei lá cara quem tá quem tá fazendo bankrolls extend token quem tá fazendo BNKR 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 X deixa eu ver acho que é quem tá qual corretora tá fazendo transação de BNKR X não sei mas já tem o 10 né ó Apolo Apolo Aeturo patrocinado volume mano tem pouco Apolo Nidex Polone Nidex e Tron Trade então assim é ninguém tá fazendo entendeu então tipo meio que meio que uma porcaria né cara agora vou ter que pagar mais Tron quer dizer vou ter que pagar mais 23 de energia ou 14 Tron pra pegar esses 10 e transferir cara e outra coisa mano cara sério mano é muito zoada cara então tomem cuidado aí com esse bankroll só deixem congelado o Tron de vocês comprem e caras até pra você transferir o teu Tron daqui isso é um fato também se eu quiser enviar Tron que nem mostrei pra vocês daqui pra outro endereço tem uma taxa você vai queimar em Tron né eu não sei quanto cobra deixa eu ver aqui cara fi é taxa saque tron link cara tem tem uma taxa mas era um Tron só se eu não me engano mas enfim olha lá vou dar uma olhada nisso daqui depois cara mas mano vai fazer o que cara paciência né a gente ganha a gente perde por ter adquirir experiência curto o vídeo compartilhe até o próximo e fui